Uma boa tarde a todos. Nessa tribuna, agradecer a manifestação de carinho da vereadora Tia Nilma, com a minha família, comigo. A manifestação de carinho de cada vereador e vereadora que se fizeram presente, de cada amigo que teve a oportunidade de ir ao velório e se despedir do meu pai. Também agradecer as mensagens de apoio que eu recebi através de ligações, através de mensagem. A gente conseguiu observar quanto que meu pai era querido nessa cidade e nesse estado. Meu pai que tinha diversas dificuldades, mas que as suas ações superavam essas dificuldades. Como ser humano, meu pai também errava, mas nós temos mais exemplos bons do que ruins a carregar dele. Meu pai, há sete meses, vinha tratando de um câncer, um câncer muito difícil, que tinha dado metástases espalhado pelo corpo dele. E desde o primeiro dia que eu e minha irmã recebemos a notícia, sabíamos que seria muito difícil combater essa doença maldita. Mas nós lutamos junto com ele, eu, minha família, os médicos, os amigos, os enfermeiros, as pessoas que sempre estavam querendo o bem e querendo ajudar para que meu pai saísse dessa. E nós acreditávamos e acreditamos até hoje na misericórdia divina. E entendemos que nem tudo é para sempre. Entendemos que a saudade vai ser eterna, mas só que nós vamos deixar guardado no coração as coisas boas, os ensinamentos. Se hoje eu estou aqui é por causa de meu pai, ele que incentivou, ele que me dava força. Meu pai, mais que um pai, um amigo, um irmão, Estava sempre comigo dia a dia, lutando. Vai ser difícil superar. Mas apegado na fé, apegado em Deus, a gente vai conseguir cada dia, um após o outro, caminhar. Vai ser difícil. Mas continuaremos a caminhada. No dia de hoje, é só de agradecimento, né, pelo apoio, pelas palavras, pelo carinho. Graças a Deus eu tive a oportunidade de conviver com meu pai esse período todo. Tive a oportunidade de sete meses se despedir do meu pai. Então todos os dias era muito carinho, muito amor e muita atenção que a gente dava a ele. Meu pai passou esses sete meses sem saber a real situação dele. E nós sempre acreditando que daria certo. Mas infelizmente, ele não aguentou. Deus o chamou. Eu tenho certeza que ele está lá de cima, torcendo para cada um de nós. Sempre dá o melhor nosso. Eu quero aqui, de antemão, seu presidente, agradecer a excelência e os vereadores, pela quarta-feira, todos estarem presentes. E eu quero convidar para a missa de sétimo dia, que já é no dia de amanhã, terça-feira, às 19h30. Vai ser na igreja Nossa Senhora das Graças. Essa é a igreja, a igreja católica da Praça de Coqueral de Itaparica. Fica em frente ao supermercado Casa Grande, frente à escola SEB, COC. Vai ser presidida pelo padre Gudi Alassi. Então, em nome da minha família, eu quero convidar todos que puderem comparecer. Para fazer uma oração por ele. Ouvir a palavra do nosso padre, o padre Gudi Alassi. E, novamente, só tenho a agradecer. E levarei sempre no coração as coisas boas que meu pai me ensinou e me instruiu. E nós vamos continuar caminhando de cabeça erguida, como a gente sempre fez. Muito obrigado à manifestação de todos. Obrigado, presidente.